Saudação, galerinha! Tudo bom? Professor Wagner, do aula de Iniciação Esportiva. Galera, hoje vou passar para vocês o drible do handball. Então, eu vou estar passando com vocês, fazendo o drible, fazendo a movimentação com a bola e depois você está driblando os cones. Professor, eu não tenho cone e não tenho a bola. Bom, no lugar do cone, vocês podem usar garrafas de 2 litros ou aquela garrafa de leite. A bola, eu estou usando uma bola de plástico, a de handball é outro material. Detalhe, galera, for fazer essa atividade do handball, procura pegar uma bola de plástico que vocês consigam segurar a bola. Galera, antes de fazer qualquer tipo de atividade, vai na página da União Brasil, aula 38, o aquecimento, aula 39, o alongamento. Beleza? Procura curtir e visualizar os vídeos dos professores da União Brasil. Faz um vídeo de vocês fazendo atividade física e manda para nós. Bom, galera, eu vou demonstrar para vocês como que faz. Depois, eu vou estar colocando os cones para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês o drible do handball. Bom, nós vamos começar batendo, impulsionando a bola sobre o solo e pegando. Então, eu vou bater e vou voltar de costas. Voltei de costas. Procura intercalar. Braço esquerdo, braço direito. Fiz movimento, andei e voltei de costas. Agora, vou colocar os cones para estar driblando. Tchau. oldoro. Ah! Amém. Fiz com a direita. Agora vou fazer com a esquerda. Beleza? Esse é o segundo exercício. Agora vou passar para vocês. Com apenas um cone, você está fazendo o giro para sair da marcação. O gripe é feito para você estar saindo da marcação para estar fazendo o arremesso. Então eu vou impulsionar a bola contra o solo, virar quando eu chegar no cone. Aqui, olha. Cheguei, segurei a bola, girei para fazer o arremesso. Então vamos lá. Novamente, vou fazer cinco vezes com o braço direito e cinco com a esquerda. Segurei, girei para fazer o arremesso. Duas. Segurei, fazendo o arremesso. Três. Segurei a bola. Vou fazer o arremesso. Direito. Agora troquei. Braço esquerdo. Para fazer o arremesso. Para fazer o arremesso. Duas. Três. Vou bater para a esquerda. Segurei. Quatro. Cinco. Bom, galera. Passo aí para vocês. Batendo aí, impulsionando a bola de frente e costa. Passei fazendo o zigue-zague do irmão nos cones. E esse fazendo o bivô. Girando. Agora. O que eu vou passar para vocês? Vocês podem colocar um cabo de vassoura. Estou colocando um cabo de vassoura no colhe. Na casa de vocês, para essa atividade, vocês podem colocar o pai ou a mãe de vocês parado. Então, o que eu vou fazer? Vou bater na bola. Quando eu for arremessar, eu vou fazer o drible aqui. Para estar arremessando. Que é aqui o marcador. Certo? Vamos lá. Tirei da marcação para fazer o remédio. Tirei da marcação para fazer o remédio. Tirei do alimento. O drible eu estou fazendo na ginga. Tirei do alimento. para a direita, voltei para arremessar a bola, agora vou trocar, vou bater para a esquerda, joguei para a esquerda e vou arremessar pela direita. Beleza galera, chama todo mundo aí dentro da sua casa, pai, mãe, irmão e vamos estar fazendo essa atividade, beleza, logo logo nós estaremos juntos, abraço.